Bom dia gente, como vocês estão? Agora são 11 horas da manhã, eu já tomei café lá no hotel, né, lá no hotel, eu tô no hotel, mas eu já tomei café lá no restaurante. Eu vou me arrumar agora pra praia e pra piscina, né, não tá muito sol hoje, mas é meu último dia, então eu vou descendo. A primeira coisa que eu vou fazer é ver se dá uma seca, abro no cabelo, ele tá um pouco molhado, eu abri de tomar banho, aí eu dei uma molhada nele, nas minhas portas. Eu tô usando esse protetor térmico da Salon Line, é meu liso extremo, ele é defrizante. Eu separei, eu uso uma lula, separei umas máscaras, eu trouxe pra viagem, mas eu ainda não usei nenhuma. Então eu vou usar com vocês essa de boca, essa de olho, vamos ver como ela é. Vem assim, você abre, tipo uma capinha de boca. Estranho, gente. Ai, não vou conseguir falar, vocês estão irem me alar. Hum, e bem sim, o mais hidratadinho. Gente, tirei essa máscara da boca, eu deixei 10 minutos, eu vou deixar mais 10 pra 20. Gente, eu botei dentro do meu olho. Eu tô aí no hotel desde domingo. Hoje é sábado, então amanhã faz uma semana, mas amanhã eu vou embora. Ontem eu fui pra Maraogi. Hum, gente, Maraogi é simplesmente perfeito, só que choveu. Então é a maior tempestade no mar, porque a gente tava de lancha. E a gente não tinha onde, esses ontem a lancha era aberta. Hoje eu vou fazer uma massagem, quando for duas horas eu vou lá e no hotel, né, no spa do hotel. Uma massagem relaxante de uma hora, pra ver se melhora das minhas dores. Eu tenho muita dor nas costas, gente, parece que eu sou uma velha. Eu sei, eu tenho um problema na coluna, mas eu não vou no médico ver, então eu só sei o sentido dor. E pedindo pro Gabriel fazer massagem em mim todos os dias, mas ele não faz todos os dias. Tá difícil, porque eu achei que ele fosse meu massagista, mas ele é meu namorado, né. Ele é um massagista, não um namorado. Ó, gente, eu comprei esse bininho aqui na viagem, então eu vou usar ele hoje. Ele é um azul bem bonito. Queria mostrar pra vocês também, eu comprei o aderno inteligente. Eu tava muito ansiosa pra comprar esse aderno e eu achei ele aí no shopping. Na verdade foi lá no shopping de Recife. Aí eu já fiz aqui umas anotações. Ó, dia 3, editar vídeo. Resolver o celular, abrir o celular e deixar ele na água. Dia 4, mara hoje. Dia 5, hotel. Dia 6, aeroporto. Então hoje é dia de hotel. E dia de massagem, pra me deixar relaxada. Vou comprar essas duas anetas também. Uma roxa, uma rosa. E é isso. Ó, esse aqui eu comprei. Só tinha tamanho PP na parte de baixo, então tá bem pequena. Ó, deixa eu virar. Tá bem pequena mesmo, mas é isso. Eu geralmente uso tamanho P, então só tá um número abaixo. Mas eu achei bem bonito, era ainda muito bem azul. Vou lavar meu rosto com esse sabonete da Vichy. Vou passar o hidratante da Nina Sears, deu hora. Depois, vou passar o protetor solar da La Roche. Tá uma rotaria, né? E nesse resort tem muita criança, gente. É porque duas crianças não pagam. Tipo, o casal ou a pessoa tem direito a trazer duas crianças de graça. Então vocês imaginam, é lotado, lotado de crianças, tem muita criança. São todas muito fofinhas, cara. Mano, tinha um menininho na piscina e ele tava fingindo que era um dinossauro. Tipo assim, gente, ele tava fingindo que era um dinossauro. Tava, tipo, atapando as pessoas como se fosse um dinossauro. Muito fofo. Eu vou passar a base da Nina Sears. Eu não quero fazer nada demais. Eu não quero fazer nada demais de maquiagem, né, gente? Eu não sei fazer. Eu só sei fazer a mesma maquiagem todos os dias da minha vida. Dá pra fazer bem rapidinho pra poder descer. Dá tempo de ficar na piscina e depois fazer minha massagem. Ixi, subiu maior pó aqui. Na hora eu comprei também. Eu comprei o prêmio da CeraVie. Prêmio em nininho, prêmio hidratante pras mãos, né? Não tá escrito que é pras mãos, mas eu tô usando pras mãos. É pro rosto e pro orpo. Mas eu tô usando pra mão. Não sei se eu posso usar isso no rosto ou não, porque minha pele é oleosa. Gente do céu, eu tô falando e tá saindo muito pó da minha cara. Não achei meu pincel, gente. Toda hora eu tô perdendo esse pincel, então eu vou espalhar assim. Vou passar um pouquinho de... Ai, meu Deus, soltou a minha sombra. Não sei se vocês viram, mas soltou. Tá abrindo sol. Tá abrindo sol. Eu tô vendo aí da janela. Tá abrindo sol. O previsão tá pra chuva hoje também, então por isso eu não tô nem muito animada. Se abrir um sol de verdade mesmo, vai ser toque. A Mareira, ela deve me odiar, porque esse quarto é extremamente bagunçado. É, eu não peço pra arrumarem o quarto. Não deixo nada pra arrumar o quarto. Só ela entra pra trocar as toalhas, entendeu? Então ela só entra a toalha e sai. Mas se ela tivesse que arrumar a minha bagunça, eu não faria ela fazer. Porque não tem nem sentido. Aí ela me odiaria. Passar um iluminador, ora. Esse iluminador de pó da Mari Maria. Gente, meus produtos são tudo de blueira. Minha, as tá 200 reais em Dior. Mas eu estou apoiando a alza. Blueiras. Blueiras unidas jamais serão vencidas. Eu preciso passar o blush, mas eu tô sem meu pincel. Abriu de falar pra vocês, eu não sei o que eu faço. Eu preciso de blush, né gente? Eu vou passar um lip tint mesmo, porque não vai ter como espalhar o blush. Ai, derrubei meu lip tint aí. O problema de derrubar lip tint é que mancha tudo, né? Já acabei de manchar as coisas. Ó, vou fazer só assim mesmo. Só pode dar uma orzinha. A minha vida, não sei o que lá. Sai depois do lip tint, esse lip balm não dá pra nada. A dar uma hidratação, né, nas beijas, apesar que eu já passei a máscara labial. Mas a hidratação não é boa, não é demais. A minha boa, ela é muito resseada, gente. Eu preciso ir hidratando ela o tempo todo. Se eu fico dois segundos sem hidratar, ela já tá saindo todas as pés pra fora. É o momento. E eu faço o delineador e faço o rímel. Mas eu acho, eu não vou fazer o delineador hoje. Eu fiz o delineador todos os dias já. Re-air, muita paciência, muita dedicação, muita concentração. E eu não estou preparada pra isso hoje. Eu só quero descer, eu tô com pressa. Gente, então é isso. Hoje é o último dia. Eu não tô muito afim de fazer, tipo, uma arrumação, sabe? De fazer tudo um processo. Só pra mostrar as olhas do amostra, né? Vou nesse biquinho azul e vou botar uma saída de praia, eu acho. Isso foi a meia do dia. Nada de mais. Ó, vou levar minha bolsinha, um óleo de cabelo, Armed, protetor facial, loss, hidratante pra mão. Vou passar um pouquinho desse perfume também, Miss Dior, antes de sair. Eu vou levar essa tampa, o teaser aí, pra pinchar meu cabelo. A gente botei essa saída de praia azul, combinando com o VIN. Vou mostrar. Ih, ó, eu... O vidro tá embaçado do banho, eu tomei. De 40 graus. É isso, estão prontas. Estou com o cabelo meio feio. Não dá pra lavar o cabelo hoje, senão vai demorar muito. Um chinelinho, vai anos. Vou levar também essa bateria e um fone de ouvido. Essa sou eu, descendo para a piscina. Olha o mar, como é que tá hoje. Não sei se dá pra ver dele. Bonitão. Olha esse bichinho mais fofinho do mundo. Madrejinha. Mais um dia de chuva. Os andando da chuva passam por guardação. Deu ruim, deu ruim. As crianças não param. Vou pra minha massagem agora, duas horas da tarde. Maior chuva. Eu vou relaxar.